A gente bateu a cabeça. Ai! Ai, a minha cabeça sabe você, doeu. A gente começou o retornamento. A gente vai gravar um vídeo pra amanhã, né, Gabi? Eu não sei nem quem que é. Eu falei, vamos! Falei assim, vamos gravar falando sobre a nossa rivalidade. Vamos! E aí, gente, tudo bem? Hoje eu comecei o vídeo aqui com uma amiga muito legal que tá ali lendo... Você tá folheando? O que você está folheando, Gabi? Um novo álbum de figurinhas da Capricio! Oh, meu Deus! Você já garantiu o seu? Garota já nas bancas! Já nas bancas! Eu tô meio bronzeada, né, gente? Vocês perceberam aqui que eu fui assim até a Bahia ontem e voltei hoje aqui. Rapidinho! Eu quero pedir pra poder... Eu quero pedir tomar o salto. Fiz um bronzeamento a jato, tipo, alguns minutos atrás. Situação. Tá fedida, né? Porque eu tenho um cheiro muito agradável, mas... Ai, fede! Ai, fede! Mas, enfim... Hoje tá aqui com a caminha, né? Oi, gente! Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Nesse quarto aqui do meu canal. Você não cansa de aparecer aqui, não? Não, amiga, eu acho que eu tô aparecendo pouco. Eu devia aparecer mais. É verdade? É. Porque eu acho que você anda aparecendo demais. Você tá pensando que você é quem? Eu sou a Mari Nolasco. Ah, que essa? Não! E ela é a Gabi Lutai e nós somos as rainhas do ESC. E a gente é rival uma da outra. Ai! Bom, a gente veio aqui falar hoje sobre amizade, por que não? Nossa! Depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu. Elas são amigas! Que falsas! Cara, e eu tava falando pra Mari aqui que hoje eu gravei um vídeo mais cedo. E eu tava lembrando exatamente, né, de tudo que rolou no ESC, nos tempos de ESC há três anos. Um pouquinho mais, né? Foi em 2012, no final de 2012, ali em 2013. E também de quando a gente postou a nossa primeira foto. Eu leio! Que a nossa agenda era rival. Eu leio, a minha foi rival. É rival, é? Rival. Gente, pra quem não sabe, tinha uma rede social chamada ESC FM, que era uma rede social de perguntas e respostas. Isso. E eu e a Gabi, a gente ficou conhecida bastante lá. Porque as nossas respostas davam bastante curtida e a gente cantava. É, porque assim, o povo pedia... Exatamente, o povo dava pra responder em forma de vídeo. Era igual forma de spring, que você mandava pergunta e a pessoa respondia em texto. Dava pra responder em forma de vídeo ou foto também. Então, as pessoas mandavam assim, ah, fulano, canta isso, né? Aí a gente cantava e as pessoas podiam curtir a resposta e aparecia no feed das outras pessoas, igual o Instagram. Exatamente. Só que era um site. É. E é isso, né? Aquelas que não continuam, né? Mas funcionava. Foi isso. O canal é seu, vai, sou louca. Foi isso mesmo que aconteceu. Não, e aí as pessoas começaram a comparar muito a gente, porque a gente fazia a mesma coisa. E, na verdade, a gente ficou conhecida pelo ESC, né? Foi. E depois a gente migrou aqui pro YouTube. Não, não. Na verdade, eu já tinha canal do YouTube. E aí, como eu fiquei conhecida no ESC, eu ia mandando o povo pro YouTube. Exatamente. Exato. Esse é o esquema. É verdade. E o Facebook também, né? E o Instagram também foi assim. É, mas o Instagram era bem pouco, né? Foi bem depois. Mas, enfim, a gente ficou conhecida lá. E as pessoas comparavam muito a gente, porque a gente fazia a mesma coisa. A gente cantava. Exato. A gente era... A gente fazia o que a gente faz hoje. A gente fazia o que a gente faz hoje. A gente fazia o que a gente faz hoje. E aí começaram a comparar, a criar uma rivalidade entre a gente. Começaram a falar que uma falava mal da outra. A gente nem se conhecia. É, e tipo assim, e querendo ou não, juro, eu vou ser bem sincera aqui. Eu te odia... Não, mas pode falar a verdade. Não, mas tipo assim, eu não conhecia a Gabi. Tipo, eu via as coisas dela e tal, mas as pessoas falavam tanta bosta... Que você começou a ter raiva de mim. Exato, eu tinha uma raivinha no meu anterior, assim, sabe? Entendi, você não admitia, tipo assim, ah, eu odeio essa menina, mas não... Porque não tinha porque eu te odiava. Tinha um pouquinho. É, porque eu só tirava essa raiva. Claro, não, tipo, sabe? E aí, tipo, eu lembro que teve uma vez que a Gabi me mandou um texto no Facebook. Vai vendo, agora eu vou contar a minha versão da história. Realmente, as pessoas começavam a mandar, tipo, era sempre assim, Ai, a Mariana canta melhor que você, pra você não falar que eu canvário, né? É a mesma coisa. E ai, nossa, a Mariana te odeia. Ai, você viu que a Mariana falou isso, a Mariana te falava nada. Você viu que a Mariana te copiou? Isso, sempre assim. E a Mariana não falava nada, tipo assim. E se a Mariana perguntasse assim, se alguém perguntasse, ai, vocês conhecem algum outro? A Mariana perguntasse quem é? Já gerava uma polêmica, né? É, não. Tipo, perguntar quem era uma ofensa. Era uma ofensa, gente, nossa. E as pessoas começavam a ficar envenenando nós duas, mandando mensagens. E anônimo, claro, né? Porque anônimo, a gente tá aí. Tem anônimo pra isso, né? Porque a pessoa mostra a cara, mas não tem coragem. Mas ai, eu sou mais velha que a Mari. Você tem quantos anos, né? Eu tenho 18. Não, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Não tem nada assim, mas... Claro que eu tenho, doida. Você tem só 18? Eu vou fazer 19 ano que vem. Mentira! Fazer 19 ano que vem. Ai, que perigo. Eu tenho 23, no caso. Eu sou 5 anos mais velha que você. Caracoles. Eu achei que se já tivesse 20, acho que a gente tá tão amiga aqui. Tô achando que eu tenho 30, 75. Até o Pedro acha. Ele chama... Não, o Pedro, ele chama a prima dele de pirralha. Sendo que ela é mais velha que eu. Ou seja, né? Você já vê aí, né? Então, foi bem isso mesmo. Porque na época, então, se eu tinha... Tô conseguindo fazer conta. Eu tinha... Tá. Eu tinha 20 anos na época, que a Mari tinha 15. Então, pensa. Só que eu olhei pra essa situação e falei... Cara, as pessoas tão fazendo isso e tão envenenando a gente. Eu tô começando a ficar com raiva dessa menina. Sendo que eu nem conheço essa menina. Tipo... Exato! Ela não me fez nada. Eu vou falar com ela. Vou mandar uma mensagem pra ela no Facebook. Porque eu tô vendo, eu tava percebendo naquele momento. E se eu continuar se deixando, procura. Eu vou até procurar. É que meu perfil foi desativado, aquele outro. Ah, então eu não tenho. Não tenho. Será? Mas a Gabi mandou um texto, gente. O que a gente tem que achar? Gigante. Tipo assim, se declarando. Cara, foi a primeira... Amor... Não, sério. Mas ela mandou um texto sendo super fofa. Tipo, falando que não tinha nada a ver o que as pessoas estavam falando. Que a gente tinha que, tipo, por exemplo, se basear... Toma ele se conhecer, né? É, se basear, tipo... Eu... É exatamente o que você falou. A gente tinha que se conhecer pra primeiro julgar, sabe? Exato. E julgar pelo que as pessoas estavam falando. Foi isso que a gente fez. Depois dessa mensagem que você mandou pra mim. Depois de três anos a gente foi se encontrar. Nossa, é verdade. Depois de três anos. A gente se encontrou... A gente se encontrou muito depois disso. Mas... A gente se encontrou em 2014. Foi em 2014. Dois anos depois. É, dois anos. E aí foi engraçado porque a Gabi mandou aquela mensagem. Eu falei, cara, tipo... Eu fiquei muito feliz, sabe? E depois daquilo a gente começou a conversar. A Gabi morava em Minas Gerais. Não, e ninguém sabia disso. Olha, aí é uma vez que você... Você aí não sabia disso. Você não sabia do que a gente vai contar agora. A gente, né, começou a se falar. E eu falei, ah, vamos deixar a gente se envenenar por isso. Enfim, ficamos de boa. Começamos a conversar. E aí, eu ligava pra Mari. Mari Mogi. E eu ia em Araxá. Eu no interior de São Paulo. Isso, eu no interior de Minas. Exato. E eu telefone fixo lá em casa. Tinha limite. Não tinha... Tinha minutos e limitava. Exato. Eu falava quantas quisesse ter urbano. Então eu ligava pra Mari. A mãe dela tem que dizer... Oi, a Marta aí. Oi, a Gabi. A gente passava, tipo, uma hora no telefone conversando. E aí, ela contava. Não, eu ia contar. A gente mal se conhecia. A gente conversava, tipo, ah, não. Acho que a gente não tinha pra quem falar. Gente, como que a pessoa não se conhece, sabe? Tipo, não é muito amiga e tem uma hora de assunto. Por telefone. Tipo, não é nem você encontrou a pessoa. É, só o telefone. Falar, 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 falar. Deixa eu gastar os meus minutos ilimitados. Deixa eu fazer baleia esse plano que o meu pai paga aqui em casa. Foi isso. É verdade. Gente, eu tô muito morena, né? Tá, né? Não quero saber mais morena que eu. Tá, isso. E quem é pra se... Não, tá aqui na mesma cor. É que eu passei um corretivo. Eu tô meio que o conto invertido. É, tá parecendo que tá mais morena. Mas não tá, não. Tá a mesma cor. Tá a mesma cor. Aqui, ó. Bom. Não, e aí foi isso. A gente se falava por telefone e tudo. E depois começou a se falar pelo WhatsApp, né? Porque daí... Aí que veio o meu WhatsApp forte mesmo. Aí revolucionou, né? A internet. A gente até é véia, né? Porque, tipo, tô contando umas coisas, assim. A gente se conheceu aqui em São Paulo, em 2014, pra gravar... Pra gravar um vídeo. Eu fui na sua casa, a gente foi... Não, sua doida. Era o piloto do nosso canal. Lembra? É a primeira vez que a gente se viu. A gente tava gravando o piloto do nosso canal. E aí eu vi a Gabi. Ela tava... Eu falei, cara, você é muito pequenininha. E não que eu seja grande. Não, 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 não. Não mesmo. É que a Mari se surpreendeu. Porque ela é pequena. Ela viu uma pessoa menor que ela. Foi tipo isso. Eu falei, cara, existe alguém menor que eu? E aí a gente se conheceu nesse dia. A gente cantou Mulher Juntos. Tem esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo? Vamos, vamos. Põe esse vídeo na tela. Enfim, aí a gente gravou Mulher Juntos. E a gente combinou nesse dia de gravar um vídeo. Conheci sua mãe. Sua mãe tava junto. A minha mãe ficou encantada. Porque você... A Gabi, ela pegava o violão. E ela começava, tipo, a fazer uma melodia de alguma música. E começava a colocar umas letras nada a ver, sabe? Minha mãe achou super divertido isso. E falou, ai, Mariana, você devia tentar. Eu sempre fui, tipo, muito lerda, assim. E a Gabi, tipo, ela começava a falar uns negócios que rimar. Uns negócios nada a ver com o marido. Olha que da hora, mano. Vamos voltar pra vocês. Não, é legal. E a gente ficou lá. Aí a gente tirou a nossa primeira foto junto. E eu até venho com a Mari e falei, Mari, vamos postar, tipo, legenda Revised, assim. Só pra mim, por favor. Eu postei. Revised. Tinha uma foto minha com uma cara de retardada. Deitada, assim, nela. Ai, que saudade. Ai, graças. Era tão bom que ela era. Era tão bom aquela época que a gente se odiava. A gente fingia que gostava de mandar um. Enfim, daí foi rolando. E aí, depois, a Mari ainda morava em Moji. Eu me mudei esse ano, né? Pra São Paulo. Foi esse ano, né? Então a gente gravou aquele vídeo junto porque você veio pra cá. Cara, e a nossa vida, ela se bate tanto. Que, tipo, a Gabi tava reformando o apartamento dela. Isso. E a Mari também. E eu também. Então, tipo, a gente não faz o mesmo vídeo. Eu vou falar um negócio pra você. Olha isso. Você postou, ai, vou gravar a Trimbala. Eu ia gravar a Trimbala também. Mas é isso. O mesmo dia que você. É isso. A gente tem uma coleção mental. Eu segurei e falei, meu, a Mari vai lançar sábado. Se eu lançar junto, as pessoas vão comentar. E vão cavilando e comparando. E eu, não tô afim, porque eu já passei da cidade. Mas é isso, cara. Aí eu falei, vou soltar só semana que vem. Sim. Foi isso. Exatamente. Como é que você toma louca, né? Tipo, a gente escolhe a mesma música pra gravar. Não, acontece isso, gente. Acontece várias vezes com várias pessoas loucas. Várias coisas. Nossa, Mari. Aquela ligera que a gente saiu com a roupa igual. Ah, então. Ela me copiou, cara. Aí eu cheguei na casa dela, aí ela colocou, a roupa não me falou nada. Bota uma foto aí. Ela, 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 ela sempre que a gente colocou. Eu falei, achei meio estranho, mas a gente saiu, né? Não, não foi. Eu vi a Mari naquela roupa e falei, Mari, já sei, vou fazer uma coisa pra gente zoar um pouquinho. Eu tenho um vestido preto ali, eu, dá pra fazer um look meio igual. Aí ela começou a improvisar. Tipo, aí a gente rachou o bico, sabe? É, tipo, o famoso estilo do look da Mari. Foi bem na minha frente, na frente, na uma na cara da outra. Não foi, tipo, assim, pulando os ovos, vou pegar um look. Não, foi na hora. Foi na hora. Então, igual. Vai pra vocês gêmeas. Foi divertido. Foi muito legal, cara. Você já tinha feito isso com alguma amiga? Não, eu achei até engraçado. Porque as pessoas viam, eu não sei se elas entendiam aquilo. Ou não. Tipo, elas olhavam assim, elas... Na rua, tipo, é... Será que elas vão cantar, elas vão cantar? É, elas são uma dupla. Uma dançarina, você tá ouvindo? Não, e... A gente gravou o primeiro vídeo em 2015, não. 15 foi ano passado, né? Em 2014? Em 2015, menina. Foi chuva de arroz. Chuva de arroz não lançou ano passado. Foi. É? Chuva de arroz. Ano passado. Começou ano passado. Então foi começo. É verdade. É que quando... Você não tem esse pressão? Tá certo, tá certo. Quando chega no final do ano. Parece que é o ano... Parece que já tá no outro ano. Aí o ano passado parece que é o outro ano, exatamente. Entendeu? Eu começo a ficar um negócio muito louco. Não sei se você entendeu o que eu falei, mas eu só sei que quero dizer o seguinte. Quando o ano começa a acabar e a gente vê que o ano passou muito rápido, a gente não sabe mais nada. É verdade. Sabe que ano que a gente tá, que mês, que dia, que que tá acontecendo, onde vou passar o ano novo. É uma coisa que eu admiro, né, Gabi? Porque eu sou assim. Eu sou assim não só quando não tá no final do ano. Não, mas assim... Eu sou a voada. Ela acha que vocês precisam de ver. Às vezes as pessoas acham que eu tô fazendo de propósito. Mas eu não tô, cara. Eu sou lerda mesmo, não sei se isso é de Aquariana, mas às vezes a pessoa tá falando comigo e eu tô pensando assim, ó. Nossa, eu vi um cachorro ontem. Não, mas ela é assim, gente. Eu sou assim, cara. Eu sou a voada. Essa é a lerdeza em pessoa, mas é a melhor pessoa que eu conheço. E aí a Gabi me aceitou assim. Hoje em dia inteiro. É isso que fez a gente ser amiga. Porque olha, não mude por ninguém, cara. A pessoa tem que gostar de você do jeito que você é. E eu falo pra caralho, né? Então tipo assim, ela aceitou também que eu falo pra cacete. E aí às vezes eu não presto atenção, a Gilda fica calada, eu fico falando sozinha, né? Tudo certo, a gente se entende. Assim. Gravamos chuva de arroz. Gravamos chuva de arroz. Foi incrível. Decidi eu aprender a fazer uma segunda voz. É verdade. Conta essa história que o Théo falou. A gente ficou treinando. A gente não, né? A Gabi ficou treinando fazer uma terça lá, né? Isso. Na hora. Na hora. Tipo, a gente... Quer dizer, você não tava acostumada a fazer muito, né? Não. Nem fazia, né? É, e aí ela decorou a terça e fez ali na hora. Não, mas o Théo falou assim, ai, você não dá conta de fazer segunda voz. Aí eu falei, eu odeio ser desafiada. É, a Gabi é a Ariana. Até vou te contar uma coisa. Eu gravei um vídeo de desafio musical, até foi com a Paola Antonini, maravilhosa. Camila Loures também. E elas são super assim. E aí, tipo, tinha regra no jogo, sabe? Só que elas não estavam seguindo e... E eu tava me incomodando. E eu acho que eu fiquei meio competitiva demais, sabe? Não fiquei chata pra caralho no vídeo. E aí, desde criança, Mari, eu tenho regra até pra brincar. A Gabi, acho que é de a Ariana. É de Ariana, gente. É brava. Tipo, sou brava, mas assim... Mas ela é brava porque quer fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa. Até tá... Ah, mas é brincadeira. Ah, gente, mas a brincadeira também tem que ser certa. Eu sou chata mesmo, vou fazer o quê, né? Não. E a Gabi é uma pessoa realmente, ela fala demais. Porque assim, a gente chegou, eu falei, a gente vai fazer vídeo sobre o quê? Começou a falar, ah, vou fazer vídeo sobre a nossa amizade. Olha onde a gente chegou. Tá falando sobre a nossa amizade? Tá falando sobre signos. É isso. Aqui não tem limite. Não temos limite. Tadinho do Pascoal que vai editar esse vídeo. É verdade. Mas assim, a gente gravou o Chufa de Arroz, eu aprendi a fazer a segunda voz, make, mais ou menos, tudo bem. Não, ficou bem massa. E outra, você fez uma segunda voz naquela música Eu Sei, do Papaz da Lua. Eu sei, nossa, é verdade. E ficou muito lindo, gente. Essa ficou melhor, né? A gente vai colocar os vídeos aqui pra vocês verem. E esses vídeos bombaram super, tipo... E não só porque a gente nunca tinha gravado junto ou porque a música era legal, mas eu acho que era um... A energia, sabe? O que a gente tava sentindo foi muito difícil. E era o primeiro encontro e tipo assim, a gente, mano, muito pelo contrário. As pessoas falavam, ah, é rival, não sei o quê. E a gente se deu muito bem, exatamente, por fazer a mesma coisa, sabe? Por querer mostrar a mesma coisa pras pessoas e a gente se deu tão bem. E cada uma do seu jeitinho, tipo assim, a gente... Porque quando você observa um dueto, por exemplo, às vezes as pessoas não estão... Tem cantor que não é assim, gente. Tem que você aceitar que a pessoa é egoísta. Mas tem cantor, por exemplo, que você vai cantar com um cara, o cara te permite, sabe, cantar. Te envolve. Ele te envolve. Tem vários exemplos, assim, eu participei, graças a Deus até hoje, só participei de shows de pessoas que foram muito gentis comigo no palco. Tiaguinho, Cristiano Araújo, Jorge Matheus, Maricílio Rodolfo. São pessoas que assim, foi o que rolou entre Mari e eu. A gente soube, sabe, dar o espaço de cada uma. Dar o espaço de cada uma, não querer, tipo... A gente tava brigando, tipo, quero aparecer mais, quero ver a voz não careça. Não, porque isso, cara, quando você tá fazendo música... Porque isso nem é da gente, nem é do nosso jeito de cantar também, sabe? Não, nem é da gente, é uma coisa mais, sabe? Aquela coisa, tipo... Não, eu odeio, quando alguém vê... Quando eu vou cantar com alguém, assim, chama pra cantar, aí vai cantar duas pessoas... Ai, eu fico assim, tipo, ah, canta aí, mano. Eu desisto, eu fico assim, desisto, eu também desisto. Eu não gosto de disputar isso, eu não gosto. Acho que rolou uma amizade assim com a gente também, porque a gente nunca quis disputar. É verdade. É a verdade da vida. É verdade, cara. Nunca quis disputar. Cada uma do seu jeito, tipo, cada uma com a sua vibe. A gente pode gravar a mesma música e, por exemplo, tem Ela Só Quer Paz, né? É uma versão que a Mari fez e eu também. Eu gostei mais da versão dela. Domingo de manhã é uma versão que você fez, que estourou. E eu fiz também, mas eu gostei muito mais da sua. Você entendeu? Tipo, a gente não tá falando, tipo, agradar. É real. Tipo, eu vou fazer o quê? Eu gostei mais da versão dela. Ah, né? É gosto, cara. É gosto. Tá tudo certo, né? Tipo, e também pode gostar das duas. Exatamente. Não que eu gostei da minha, eu gostei, mas eu gostei mais da dela. E agora, tipo, tô na casa dela toda semana, né? Isso. Tipo, basicamente isso. Aqui em casa tem banheiro de hóspede, adivinha qual banheiro que ela usa? O meu, porque, tipo, a proximidade é tanta que, tipo, foda-se, vou tirar o seu banheiro. Théo, sai do banheiro aí, Mari, que foi gostar. Eu tô, vou tomar banho. Tipo, é verdade. E é isso, cara. Tipo, que mais? Foi bom. Foi bom. Gravamos o Mesmo Sem Estar agora. Mesmo Sem Estar. Tá muito bonito também, se você quiser conferir esse vídeo. Tá lindo. A Sandy falou que viu. Ai, meu Deus. Fique nervosa. Encontrei a Sandy no show. Calma, tô suando. Ai, tudo bem. Não sei o que. Calma, a Sandy. Ela gostou? Ela já entrou cantando sim, que é uma das músicas dela que eu mais gosto. Eu já tava assim, ó. Ai, eu tava lá na primeira fileira, ela já me viu chorando, e ela já olha e sorri mais. Eu, mãe, para de fazer isso, que daí eu choro mais ainda. Ai, eu tava lá no camarim, né, conversando com ela, e ela falou, ai, eu te vi lá, né? Ela falou, eu vi você cantando, me espera, e mesmo sem estar esses dias eu vi também. Eu, ai, Sandy, não me mata do coração. Tipo, aí ela falou que ficou linda. E eu acho que não foi pra ser gentil, porque ela é muito fofa. Sabe, ela não teria, acho que assim, ela não teria nem falado que viu se ela não tivesse gostado. Sabe, ela fez que nem, ah, enfim, depois eu vejo. É, depois eu vejo, não vi não. Tá lá, vou ver. Vou ver, amiga. E foi isso, a gente gravou mesmo sem estar, eu achei que ficou lindo. Eu assisto direto, sabia? É, gosto. E é isso. E é isso, gente. Olha, a Gabi já falou demais, eu não tô mais aguentando, sinceramente. Vocês já podem perceber que enquanto ela tava falando, eu tava pensando que eu vou comer daqui a pouco. Que eu vi que tem um alfajoro ali. Eu acho que também tô com fofa. Eu já comigo, na verdade. E eu acho que a gente deveria dar mais vídeos juntos e contar pro pessoal que aqui vem, a gente vai viajar juntos também. A gente vai viajar juntas. Adivinha pra onde? Deixa aqui nos comentários aonde você acha que a gente vai viajar, cara. Putz, é verdade, é onde? Dá uma sugestão aí. Aqueles quem acertar vai junto. Quero ver se você não vai comentar agora! Gente, obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de dar um joinha nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal, se inscrever no canal da Gabi. Cara, esse quarto que a gente tá aqui é uma das partes mais lindas que eu, assim, eu particularmente tô gostando da casa dela, tá? Do AP dela. Pode vir ficar mais aqui. Tá tendo a reforma do AP dela lá, que ela fez um tour, tá muito foda. É isso, assim como a Mari tem dois canais, que é o Gabi Lutai, que é onde tem música e tá rolando um tour. Isso. E tem o Gabi Lutai Vlog, que é onde tem também um vídeo que a gente passou trote em várias pessoas. Sim, exato, vocês precisam ver isso. Pra quem tá perguntando, vai ter a parte 2. Vai. Vai. E a parte 2 tá bem visual, né? Tá a parte mais tensa, na verdade. É isso. Não esquece, tá, de se inscrever no canal, ativar a notificação da Mari. Se você ama a Mari, você segue ela no Instagram também, entendeu? E se você ama muito a Mari, você curte as fotos. Porque se você não curte, as fotos não aparecem pras outras pessoas. E seus amigos não vão ver a Mari. Aí quando tiver show da Mari na sua cidade, ninguém vai querer ir junto. É isso que acontece. Gente, isso que é a amiga, né? Não é isso que acontece? É isso que é a amiga. Mas é bem que acontece. Um beijo. Beijo. Obrigada, tchau. Tchau.